Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, apresentamos as boas-vindas a todos os que nos honram com as suas presenças. Neste momento damos início ao seminário sobre a segurança do trabalho e da população no setor de distribuição de energia elétrica. Este seminário, que tem o objetivo de coletar subsídios junto aos agentes regulados, a sociedade civil e o governo busca o aperfeiçoamento da regulação da ANEEL sobre o assunto. O evento abordará temas referentes ao diagnóstico do problema de segurança, a governança e gestão da segurança nas distribuidoras, os desafios na apuração dos indicadores, os investimentos, a capacitação de empregados, as campanhas informativas à população, a pesquisa e desenvolvimento envolvendo a segurança. Para a abertura do seminário, convidamos para compor a mesa o diretor-geral Daniel, Romeu Donizete Rufino e o diretor Daniel, Reive Barros dos Santos. Anunciamos a palavra do senhor Reive Barros dos Santos. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de desejar boas-vindas a todos os participantes desse seminário e em seguida, parabenizar os organizadores, tanto a SID, a SCR e a SCFE que estão aqui presentes, que são áreas que trabalham com esse tema. Nós entendemos que esse tema dá maior importância, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo hoje no setor elétrico, nas distribuidoras de energia, de modo primordial, até porque eu diria que nós estamos com o sinal amarelo aceso. A quantidade de acidentes que nós temos observado ao longo desses últimos cinco anos, isso não é muito crescente em potencial e é preciso que seja feita uma avaliação e eu costumo dizer que toda vez que nós temos um problema complexo, um problema que exige uma ação de multi-atores, é importante que sejam colocados todos esses atores em um determinado ambiente para que possa discutir não só uma tentativa de se chegar a um diagnóstico, definir claramente a irresponsabilidade e o que é mais importante, quais as alternativas de solução que nós teremos para esse problema. A experiência que nós estamos observando e aí precisa identificar acidentes do trabalho, quer dizer, um acidente cuja responsabilidade direta é da empresa, e acidente de terceiros e acidente da população. No acidente de trabalho, eu evidentemente ainda não tive a oportunidade, eu espero até que esse seminário consiga encontrar um diagnóstico mais concreto, mas a minha percepção é que a partir da década de 90, houve uma mudança substancial na forma de execução do trabalho pelas empresas, e aí eu falo das empresas basicamente as distribuidoras, as transmissoras geradoras também, que foi um índice excessivo, do ponto de vista estratégico, de contratação de terceiros. Eu tenho uma experiência da empresa onde trabalhei, que nós fazíamos investimentos maciços em capacitação de eletricistas para treinamento ao potencial, linha anexada, 230, 500 KV, e aquela equipe era uma equipe de ouro, até porque tratava-se de uma atividade pioneira, e, consequentemente, todos os cuidados, não só da técnica em si, mas da segurança, era predominável. No momento que a gente passa massivamente a um processo de terceirização, eu tenho minhas dúvidas se aquelas empresas que nós contratamos, teve ou tem o mesmo cuidado que nós tínhamos no processo de capacitação, conhecimento, técnicas de segurança. E, evidentemente, se não tem, a probabilidade de que a gente venha a ter problemas é muito sério. E, com relação à população, nós temos percebido também um crescente acidente junto à população, com repercussões negativas da imagem da empresa. No último reajuste aqui de uma concessionária, nós tínhamos aqui um deputado, e o deputado batia fortemente nessas questões de acidente na população. Por isso, que eu acho que essa iniciativa da SRD, ela é fundamental para que a gente possa fazer uma avaliação do que efetivamente está acontecendo, e o que é mais importante, que alternativa de solução nós devemos adotar para que a gente possa minimizar. da mesma forma que nós temos indicador de DECFEC, que sinaliza a qualidade da distribuidora, ou da transmissora, ou da geradora, no que diz respeito ao suprimento e ao fornecimento de energia, um indicador voltado para acidente, aí tem um trabalho brilhante aí da Fundação Coge, que eu acho que a ANEL deve incorporar, que é no sentido de que a gente possa fazer rankings a nível distribuidora, e a gente possa, doutor Romeu, no quarto ciclo, dar uma sinalização regulatória para aquelas empresas que têm um desempenho melhor com relação a acidente, e aquelas, evidentemente, que precisaria ter uma ação mais concreta do regulador, para tentar, se não coibir, minimizar ou até evitar esses acidentes. Então, eu, para finalizar, eu desejo a todos um bom seminário, e eu tenho uma expectativa muito positiva, toda vez que a gente reúne uma série de especialistas, que nós vamos sair daqui com propostas concretas, para que possa, num pacto entre o regulador e os nossos regulados, chegar a alternativa de solução que venha a resolver esse problema, que eu considero, reputo, gravíssimo, que nós estamos passando nesse momento, que se trata de acidentes de trabalho. Então, a todos vocês pela atenção, meu muito obrigado. Com a palavra, o diretor-geral Daniel Romeu Donizete Rufino. Bom dia a todos. Obrigado pelas suas presenças. Sejam bem-vindos aí para participar desse seminário. Como o doutor Heive comentou, esse é um assunto que tem despertado a preocupação da ANEL, da sociedade, de modo geral. A ANEL tem ouvido algumas reclamações, algumas considerações sobre o tema. E a ANEL já, desde o ano passado, identificou a necessidade de fazer algumas discussões, reflexões sobre o tema. E aí, nesse sentido, nós incluímos na agenda regulatória 2014-2015, que deveríamos fazer essa discussão para verificar em que medida precisamos aperfeiçoar o nosso regulamento, para dar os incentivos e as definições com relação a esse assunto, e até sob o ponto de vista também da fiscalização. Que medida que essa questão precisa, então, ser incorporada em termos de regulamento, para dar os sinais corretos, e também da fiscalização, para que a gente possa acompanhar, monitorar e tomar as ações com relação a esse tema. Como o doutor Heive colocou, temos realmente, eu tenho tido a oportunidade de visitar algumas empresas, para algumas tenho identificado uma preocupação, um cuidado especial com esse tema, e que tem alcançado sucesso. Tem empresas que têm um longo período aí, sem nenhum acidente, pelo menos nenhum acidente fatal, é que as distribuidoras que lidam com esse serviço de distribuição de energia elétrica, de alto risco, então, tanto para o servidor, para o empregado da empresa, que lida diretamente com o tema, como para a sociedade, de modo geral, é realmente muito relevante esse assunto estar sempre na preocupação da empresa. E é um tema que a gente sabe que não pode, tem que estar vigilante o tempo todo, não pode achar a guarda, tem que estar o tempo todo atento e cuidando dessa questão. Então, o nosso seminário tem o propósito de fazer um diagnóstico mais preciso, de ouvir a experiência das empresas, das autoridades, do poder público e que cuida do assunto, e em função dessas reflexões que vamos fazer aqui hoje, certamente a ANEL vai fazer a sua análise interna e, possivelmente, desdobrar numa proposta que, certamente, como sempre, vai passar por consulta pública, por audiência pública, para, se for o caso, ao final dessa discussão, a ANEL regulamentar essa matéria de uma forma mais efetiva. Como disse o doutor Reiv, eu acho que, em grande medida, o regulamento da ANEL, ela aponta na direção dos incentivos, então, concordo com o doutor Reiv que, talvez, a gente tenha que incorporar algum sinal nesse sentido, como a gente já tem incorporado no processo tarifário com relação à questão da qualidade, de um modo geral. Então, a segurança também na prestação do serviço, ela é fundamental e, talvez, aí caiba algum tipo também de sinalização, de alguma forma de medir e dar o sinal no processo também tarifário. Então, eu acredito que, com essa experiência que as diversas distribuidoras têm no assunto, umas, como eu disse, num estágio mais avançado, esse assunto tem merecido uma atenção especial e têm conseguido gerir o assunto de uma maneira mais efetiva, outras nem tanto. Tem, realmente, empresas que nós temos recebido uma quantidade imensa de reclamação e, realmente, muitos acidentes, o que denota que esse assunto, talvez, não esteja recebendo a atenção que deveria ser dada ao tema. Então, eu gostaria de desejar a todos um excelente seminário e vamos, desde já agradecemos a colaboração. E aí, nesse sentido, brevemente, a nossa ideia, ainda no curso desse ano, conseguir abrir aí essa discussão com a sociedade em termos do regulamento que, possivelmente, vamos editar sobre o assunto. Então, um seminário a todos e muito obrigado pelas presenças. Convidamos agora para fazer uso da palavra o diretor Daniel José Jurosa Júnior. Bom dia a todos. Inicialmente, peço desculpa a vocês, mas eu estava fazendo uma outra abertura do Conselho de Consumidores aqui dentro mesmo da agência, que é uma reunião que está se transcorrendo durante toda a semana, cada dia uma região, e por isso eu não consegui, era no mesmo horário, não consegui chegar exatamente às 9 horas. Mas eu reputo de grande importância esse evento, até mesmo porque eu sou engenheiro eletricista e trabalhei muito com rede de distribuição, rede de transmissão, tanto na manutenção como na construção e também em operação. Então, a segurança, ela é o seu maior aliado para o dia a dia. Se você não observar esses pontos fatalmente, ou você vai provocar um acidente, ou vai dar causa para que isso venha a acontecer no futuro. Então, nós já tivemos em outras situações na agência, algumas distribuidoras com uma situação bastante delicada com essa questão de segurança, chegamos ao ponto de iniciarmos um processo de caducidade, que felizmente não se levou a cabo, porque essa distribuidora tomou as medidas necessárias e reverteu o quadro. Tanto reverteu o quadro que hoje ela é considerada uma das boas distribuidoras dentro do Brasil, no que tange à segurança. E nós temos observado que diversas empresas têm tido essa preocupação. Eu acho que isso teria que ser uma preocupação de todas. Nós não podemos brincar com a vida humana em situação nenhuma, nem do quadro próprio, nem de terceiros. Então, eu acho que o momento é oportuno, porque a gente está fazendo nada mais que relembrando a importância, porque segurança, eu acho que é o primeiro princípio para você trabalhar com energia elétrica. Você está trabalhando com uma atividade que você não enxerga o perigo, porque você não consegue ver os elétrons se movimentando, então você não vê o perigo. Então, se você não tiver todos os procedimentos de segurança bem presentes, você fatalmente irá cometer um erro e um acidente. Então, eu gostaria de parabenizar a iniciativa das áreas da ANEL que estão envolvidas nesse processo. Desejar a vocês aí um ótimo dia de trabalho, porque eu vejo que é dia de trabalho mesmo, no tocante, as práticas que eu acredito que vão ser apresentadas aqui, de sucesso, e também dos pontos importantes a serem observados. Tenha um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.